Olá, pessoal! Caetano Veloso, It's Long Way! Oh, my Lord, You know me, and that is strong. I hear my voice among the others, in the break of the day. Hey, brothers, say, brothers, it's long way, it's a long way, It's a long way Os olhos da cobra verde Hoje foi o que a reparei Se a reparei, se a mais tempo O arroba maba que é bem It's a long way 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 I ain't got deep feelings E o nosso amor se acabou E agora está mais fervido E quando começou It's a long way It's a long way It's a long way It's a long, long, long It's a long way Água como areia branca Na beira do mar Água, past e areia Fica no lugar It's a long way It's a long, long, long It's a long way It's a long, long, long It's a long way It's a long, long, long E se não te vésse o amor E se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar E se não tivesse o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí